O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, vê exagero na prisão de Roberto Jefferson de Brasília. Repórter Antônio Maldonado. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, concorda com a tese de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, extrapolou os limites ao autorizar a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. O general reconhece que o presidente do PTB, preso desde a semana passada, fez ataques diretos e incisivos contra as instituições brasileiras. Para ele, no entanto, trata-se de uma questão de opinião. Apesar dos discursos contundentes e ameaças do ex-parlamentar aos ministros do STF, Mourão não acredita que ele seja, de fato, uma ameaça real à democracia. Por isso, na avaliação do vice-presidente, não precisava ter sido preso. Eu acho que o ministro Alexandre de Moraes poderia ter tomado outra decisão, né? Também de, vamos dizer assim, tão importante e tão coercitiva, sem necessitar mandar prender por algo que é uma opinião que o outro vem externando. Porque não considero que o Roberto Jefferson seja uma ameaça na democracia, assim, tão latente assim. Mourão não esconde o desgaste na relação com o presidente Jair Bolsonaro, que já o criticou publicamente em diversas oportunidades. A situação ficou ainda mais complicada após o general se reunir na semana passada com o ministro Luiz Roberto Barroso, responsável, no entendimento de Bolsonaro, pela derrota da PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados. No sábado, por exemplo, Bolsonaro e Mourão se encontraram em uma cerimônia no Rio de Janeiro. Mas, segundo o vice-presidente, não houve sequer um cumprimento, apenas o que definiu como continência respeitosa. Há a possibilidade, inclusive, de que Mourão não tenha sido convidado para a comemoração do dia da independência. A manifestação do dia 7 de setembro, que eu saiba, não tem nada a ver com o presidente. O que eu sei que vai haver no dia 7 de setembro é uma pequena comemoração aí pelo dia da nossa independência. Acho que vai ser lá na frente do Alvorada, acho que vai ser lá, porque ainda pelas condições da pandemia não ocorrerá o desfile militar. De Brasília, Antônio Maldonado.